É gravíssima a denúncia do deputado Ziza Carvalho do PT contra o seu colega Georgiano Neto do PSD Ambos pertencem à base do governador Wellington Dias Ziza disse numa entrevista à TV Cidade Verde que Georgiano avança sobre suas bases no interior e avança também sobre bases de outros parlamentares que optaram por ficar em silêncio, diferente dele Ele disse ainda que Georgiano, filho do deputado federal Júlio César Lima é megalomaníaco e que estaria usando recursos do Estado para cooptar lideranças A denúncia de uso do dinheiro público em campanha antecipada para deputado estadual é muito grave e deveria chamar a atenção do Ministério Público Mas diante disso temos apenas o silêncio que termina se transformando em consentimento para que novos crimes sejam cometidos com dinheiro do povo Georgiano Neto se defende Ele afirma que está sendo procurado por lideranças do interior e que isso é por conta dos resultados que seu mandato apresenta No seu entender, Ziza Carvalho está querendo seguir um rumo diferente e deixar a base do governo mas que ele tem que assumir esse posicionamento Existe um nível de satisfação muito grande das lideranças e da população desses municípios que nos apoiam e nós vamos continuar trabalhando Qualquer crítica nesse sentido, nós vamos responder com trabalho e a gente espera que o próprio deputado Ziza também faça parte dele na questão de representar bem os seus municípios Por que surgiu essa queixa dele? Confesso que acompanhei pela imprensa é uma questão interna entre os parlamentares mas foi exposta por ele e nós vamos continuar respondendo com trabalho, com resultados sempre em favor do Piauí Y E E E E E Tchau.